Oi, oi! Bem-vindo ao Band Estrogênio. Esse canal é nosso pra gente fazer trocas e hoje a gente vai continuar o tema da semana passada. Então, se você não viu o vídeo da semana passada, dá um pause aqui, volta lá, assiste, porque é extremamente importante. Na semana passada, a gente falou o que era o mecônio, o que era, como ele era formado e como ele fica dentro do intestino do bebê. Hoje, a gente vai falar por que do medo do mecônio, né? O que faz as pessoas associarem o mecônio ao sofrimento fetal? Por que as pessoas falam que o mecônio é uma indicação de cesariano? Vamos lá? Seguinte, pessoal, eu expliquei na semana passada, quem não viu, volta lá pra ver um pouquinho, que o bebê tem uma capacidade de manter o esfíncter contraído e que ele tem uma imaturidade do intestino, então ele não empurra e faz um bolo fecal a ponto de necessitar liberar esse material ainda dentro da barriga, tá? Com o passar do tempo, com os bebês mais maduros, os bebês próximos do termo ou pós-termo que a gente fala, os bebês 39, 40, 41, 42 semanas, que são bebês bem mais maduros, eles podem acabar eliminando esse material ainda dentro da barriga. E tá tudo bem se for só isso. Mas acontece que existe uma outra maneira desse material ser liberado, que não seja só pela maturidade fetal. Quando a gente fala de uma coisa chamada sofrimento fetal, né, que é uma coisa tão vaga, tudo é um sofrimento fetal, sofrimento fetal, sofrimento fetal, a gente tá sempre pensando na falta de oxigenação pro cérebro do bebê. A gente precisa manter e acompanhar o bebê durante o trabalho de parto pra garantir que ele vai ter uma boa oxigenação cerebral. E quando a gente pensa num quadro de hipóxia cerebral, que é uma baixa de oxigênio pro cérebro desse bebê, uma das coisas que acontecem com esse bebê é exatamente o que acontece com a gente quando a gente tem um quadro de hipóxia cerebral. Eu nunca tive um quadro de hipóxia cerebral, Maíra, então me explica aí o que acontece. O que acontece? Quando falta oxigênio pro cérebro, quando a pessoa perde a consciência por uma falta de oxigênio, ela gera um relaxamento completo do corpo. Faz uma manobra vagal e um relaxamento completo do corpo. Esse relaxamento serve pra todos os músculos, tanto que pessoas que têm quadro de desmaio, perda de consciência, muitas vezes se urinam e acabam eliminando o cocô também, porque elas têm o relaxamento desse esfíncter. E isso pode acontecer num quadro de falta de oxigenação cerebral para o bebê, esse relaxamento do esfíncter anal e com isso a liberação do mecônio. Então, por muito tempo, pensou-se que se tinha mecônio, significa que aquele bebê tava recebendo pouco oxigênio, por isso ele liberou o mecônio, isso era um sinal de sofrimento fetal, e a gente precisava interromper aquela gestação naquele momento. Fazer uma cesariana pra tirar aquele bebê dali porque ele não tava oxigenando bem. Hoje em dia a gente já sabe que não é isso. Os bebês podem liberar o mecônio simplesmente por estarem maduros, pela própria maturidade fetal. E aí, o que vai fazer a gente saber se tá acontecendo por uma maturidade fetal ou se tá acontecendo por um sofrimento fetal? O acompanhamento do trabalho de parto. Você ter um parto bem acompanhado te garante que aquela liberação de mecônio do bebê tá acontecendo simplesmente porque ele tá pronto pra nascer, ele tá nos momentos finais de nascimento dele e ele liberou aquele mecônio. Ou não, esse bebê tá com uma bradicardia, esse bebê tá batendo mal, esse bebê tá tendo algo indicando pra gente que não tá legal e ele liberou o mecônio. Nesse caso, a gente precisa pensar que esse mecônio pode ser um indicativo de que esse bebê tá sofrendo, de que aquela via de parto não tá boa pra ela e que ele precisa nascer. E aí sim, uma cesariana ou uma abreviação por via baixa, né? Se a gente já tiver com uma dilatação total, o bebê baixinho, um fórceps, um varco-extrator, possa ser mais indicado pra essa criança, tá? Mas então o mecônio veio, essa ideia do mecônio como indicação de cesariana veio exatamente por a gente saber que a liberação de esfíncter acontece em momentos de hipóxia. Então tá tendo uma compressão do cordão umbilical, tá tendo alguma causa de má oxigenação pra essa criança que tá fazendo com que ela não receba bem esse oxigênio, com isso ela tá relaxando muito a musculatura e tá eliminando esse mecônio antes do tempo. E aí, o que que é importante e legal a gente falar? O mecônio, ele não vai ser levado em consideração, não, a gente sempre tem que levar ele em consideração, mas ele não vai ser um indício de sofrimento fetal nos bebês bem acompanhados e a termo. Mas se você tem uma bolsa que estoura, por exemplo, antes do trabalho de parto, o bebê não tá passando pelo estresse no trabalho de parto, pela maturidade do trabalho de parto e a bolsa história num bebê prematuro e já tem mecônio, a gente já precisa de um red flag, a gente já precisa ficar mais alerta nesse caso. Esse bebê não tá eliminando o mecônio porque ele tá maduro. Ele não tá maduro, ele é prematuro. Esse bebê não tá eliminando o mecônio porque ele tá intraparto. Ele não tá em trabalho de parto, isso é pré-parto. Então, por que esse bebê eliminou o mecônio? Os bebês prematuros, os bebês fora do trabalho de parto, esses bebês, os bebês pré-termo, esses bebês a gente precisa valorizar mais a liberação do mecônio. Agora, tô acompanhando meu trabalho de parto, já tô há 10 horas em trabalho de parto, 40 semanas, rompeu bolsa e tem mecônio, se o bebê tá batendo bem, se o bebê não deu sinal de sofrimento fetal, tá tudo certo. Seu bebê só tá dando mais uma amostra de que ele tá prontinho pra vir pro mundo. Entendeu? E na semana que vem, pra fechar esse tema que eu falei que eu ia explicar bastante sobre o mecônio pra vocês, eu vou falar sobre a síndrome de aspiração mecônial, que é o grande medo de quando a gente tem um mecônio durante o trabalho de parto. Certo? Um beijo, gente.